Fala galerinha, aqui é o Dix, e olha só, trazendo como prometido mais um jogo com um G27 dessa vez, é um simulador, eu gosto bastante desse jogo, eu gosto desses estilos assim de, pode pegar a estrada e tal, tanto é que eu jogava o test drive e ficava brincando só de pegar a estrada, mas é isso aí, vamos escolher uma viagenzinha curta aí pra não encher muito o saco da galera, afinal porque não deve ser tão emocionante assim, só pra quem curte ver mesmo, mas é isso aí galerinha, vamos acompanhar, vamos pegar ali a alta estrada, vamos que vamos. O caminhão tá pesado aqui viu, é, tem que ser, força, mas é isso aí, beleza, enquanto eu pego a estrada aqui, vou explicando algumas coisinhas aqui, eu tô usando a configuração que é a manual, a de duas caixas de marchas, que é, eu configurei tudo ali no, onde eu tô trocando as marchas, nos botãozinhos ali, todo botão tá configurado né, eu configurei de acordo com o meu jeito, mas é o seguinte, ali nos três botõezinhos, três não, quatro botõezinhos vermelhos ali da marcha, no primeiro da esquerda eu troco pra primeira e segunda caixa de marchas que vai da, a primeira caixa de marcha é as marchas ímpares né, 1, 3 e assim vai, e a segunda caixa de marchas que é pro caminhão quando tá mais leve né, dos números pares, que vai do 2 até o 12, e do, da primeira caixa de marcha de 1 até o 11, pelo menos nesse caminhão que eu tô dirigindo agora. Ah, que mais que eu nem posso falar? Ah, então eu tô usando também, nesse jogo eu instalei dois mods, que um é um mod de, que deixa com a física um pouco mais real, a cabine, deixa, bom já é um simulador né, mas deixa com a física um pouco melhor, mais interessante também, a cabine chacoalha e blá blá blá, mod que, eu achei interessante instalar esse mod, e outro mod também que eu tô jogando nesse jogo é de tirar o limitador de velocidade, porque esse jogo automaticamente ele deixa, limita os caminhões no sistema, e os outros carros também, com sistema de velocidade de 90 km por hora, é no máximo que você pode atingir, você pode passar um pouco mais em descida, assim, não vai, não vai, não vai passar, não vai variar muito disso, e eu tirei esse limitador, mudei também o limitador dos outros carros né, não é só pra mim andar mais rápido, os outros carros também tá com uma velocidade maior, então pode ver que aqui acelerando nessa segunda marcha, na descida, então a velocidade fica bem mais interessante, dá pra fazer, dá pra fazer as entregas mais rápido e tudo mais... Deixa eu aproveitar que tem um posto aqui rapidinho, como é que eu preciso encher... a gasolina e eu tô muito rápido, eu tô muito rápido, meu deus, 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 uff, caralho, vai aí ó, freando desde lá de trás, o frentista cagou nas calças agora, velho, puta, mas então, tirei o limite de velocidade, apesar que você vai tomar multa, se passar muito, e como agora, você precisa fazer uma curva mais tensa, precisa frear, o caminhão não vai parar tão rápido, como aconteceu agora, é só você ficar de olho e dá pra se divertir bastante. O que mais? Ah, eu coloquei ali, aqui no volante, pra mudar a câmera ali pelo volante, que é melhor ali tudo mais, girar e pá, mas acho que é isso, basicamente, se eu for lembrando de mais alguma coisa ao decorrer da nossa viagem, eu vou contando, mas uma viagem só eu falando, vai ser chato né, rapaz, você pega uma estrada aí, com um caminhão, velho, tem que, tem que rolar uma, uma música né, velho, deixa eu, eu vou botar, vou ligar um, um somzinho aqui, vai botar uma música de estrada pra nós, um country rock, e vamos lá, velho, curti um somzera. Música 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 mas espero que vocês estejam gostando se bem que eu fiquei meio na dúvida de trazer esse jogo porque não é tão frenético assim, então o pessoal pode se entediar, mas provavelmente não irei repetir até por isso que eu escolhi uma viagem mais curta, se o pessoal quiser mais de Euro Truck Simulators claro é só comentar aí pedindo que com certeza eu trago, até porque eu gosto bastante desse jogo, gravar pra mim não é dificuldade nenhuma vamos lá, é bom, acho que é por aqui mesmo provavelmente eu vou deixar a câmera ali filmando o meu volante, então ela vai ficar em cima ali onde está o GPS, por isso que vocês não estão vendo, mas eu estou olhando ali o mapinha e eu tenho que até eu esqueço o nome dessa cidade, velho é República Tcheca, talvez não sei, velho, não sei o nome dessa cidade e tal aí, velho os caminhão ficando pra trás, seus trouxas comem poeira ih, fodeu ali eu tenho que diminuir, velho pra cá, passa pra cá de volta vamos engatar aqui a marcha diminui porque não vai frear, velho ai, fodeu vai estourar o motor, velho ah, beleza é nóis, ó tudo calculado tudo calculado aqui, velho só que não eu não tenho muito que comentar sobre esse jogo acho que o importante que eu tinha pra dizer eu disse só que já tá com os mod tem vários outros tipos de mod claro mas esses foram os que eu achei interessante eu não gosto de ficar lutando de coisa porque você coloca aquela porrada de mod e um entra em conflito com o outro e dá erro e daí você tem que vai só os os que eu acho realmente importante de qualquer jeito eu tava procurando o mod pra tirar o limitador de velocidade e achei esse da física e como era um mod leve daí eu pensei ah, vou colocar deixa ele aí não deu erro nenhum e fica desse jeito mesmo ah, então eu mudei outra configuração também importante que eu esqueci de dizer que é no programa próprio da Logitech que mexe ali no no volante deixa eu dar certo que eu vou ter que entrar aqui eu tô chegando no meu destino que é o eita eita beleza cremos pânico que é nas programações do dispositivo ali que seria no caso do volante eu alterei porque em padrão ele fica com 200 graus em rotação eu coloquei 900 que é o máximo que é o que é o do caminhão então pode ver que o volante gira exatamente como eu tô girando ele ali na telinha no canto ali que vocês podem ver eita mas acho que é isso e coloquei também uma força de feedback maior pra puxar o volante pro meio porque o caminhão tende a ser mais pesado o volante mais duro então adaptei direitinho chama murch murch essa cidade aí que tá vem tô chegando no local ali ali na frente aquela plaquinha vermelha na esquerda seta lá vamos nós um pouquinho rápido mas tudo bem não tô nada velho dirijo muito agora é o problema estacionar esta merda vamos lá gira-gira 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 agora quero ver estacionar isso aqui velho vamos lá normalmente eu dou enter ali logo no começo que ele pula essa parte de estacionar mas vou tentar vai que eu tô gravando retrovisores e vira mais aqui cuidado pra não bater no poste aqui gira mais pouquinho agora gira pro outro lado gira-gira gira-gira tá tá horrível droga peraí pra frente de novo deixei morrer bonitamente e lá vamos nós bebe 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 véi quer saber esquece galerinha se curtiu comentário like favorito e tudo mais se quiser mais pede também se não gostou não se preocupa que só vou trazer essa gameplay é isso aí então até a próxima gameplay é isso aí galerinha espero que tenha curtido abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri